Olá, galerinha! No vídeo a gente fica com a minha mãe e com o feijãozinho. Oi, galerinha! Oi, galerinha! Olha como está a nossa sala. O que é isso? Olha que coisa mais linda do mundo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Estou arrepiando os pés, capeta, Jesus Cristo. É isso mesmo, galerinha. Ontem nós fomos surpreendidos com essa montoeira de presente para o nosso feijãozinho. Oh, eu estou derretendo. E você, Dudinha? Também. Galerinha, a gente recebeu os presentes da família de uma amiga minha, a Ni. Um beijo, Ni. Muito obrigada por tudo. Isso mesmo. Quero agradecer todo o carinho da Nicole, da Suzana, do Pedro que tiveram com a gente. Prazer nessa montoeira de presente para o feijãozinho. Nós ficamos com o coração transbordando de alegria, galerinha. E a Duda, mãe, eu quero mostrar, eu quero mostrar, eu quero mostrar. Então viemos aqui mostrar um pouquinho para vocês, porque isso ia lá para o meu canal, os ferróis. Mas ela roubou meu vídeo. Não fez ideia. Mas, como tem muita coisa, a gente vai dar um spoiler aqui no vídeo da Duda. E depois vocês vão lá para ver tudo que eles trouxeram. Gente, é muita coisa. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo... Já vai deixando seu like, inscreva-se no canal, se inscreva-se no nosso novo canal. Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, o meu canal de game, o canal de trinidade meu. Então, bora lá. Bora lá. Gente, lembrando que nós não sabemos o sexo ainda. Então, tudo que ela deu, assim, coisa unissex. Que dá para usar tanto para menino quanto para menina. Ai, Jesus, mas se Deus quiser essa cebola, a gente vai descobrir o que é o nosso feijão. Ai, graças a Deus. Gente, olha o que feijãozinho já tem. É, Jesus. Olha que legal esse carrinho. Gente, olha que lindo. Isso aqui é para aqui, no Brasil, vocês quase não encontram isso. Mas aqui na Europa, por ser frio, os carrinhos têm esse negocinho aqui na frente. Que você pode tirar. Calma, como é que é o meu carrinho? Peraí. Ó. Pra ver. Você tira tudo. Isso aqui é usado no inverno, para poder aquecer as perninhas da criança. Não deixar a criança com as pernas no frio. Esse aqui... O seu do feijão, meu filho, não é seu. Esse aqui é o feijãozinho sentadinho, quando ele estiver maiorzinho. Aí, quando o feijão nascer, o que nós vamos fazer? Você desmonta esse pedaço aqui, fica as rodas do carrinho. Eu vou pedir depois para o papai botar umas fotos, para vocês terem noção. Quando o feijãozinho nascer, o que vai entrar ali é isso aqui. É chamada, eu acho... Não tenho certeza. Não, eu acho que é ao pouco. Acertou. Porque eu nunca vi esse bercinho lá no Brasil. Pelo menos na época da Duda, quando eu comprei o carrinho da Duda, não conhecia esse bercinho. Também sai que aqui tudo preparado para o verão e para o inverno. Para o inverno, ele fica com essa mantinha na frente, além da manta que a gente coloca no bebê. Para o verão, você tira essa manta toda e ele fica só o bercinho. E olha que legal, gente. Esse bercinho aqui, você tem uma rodinha aqui embaixo. É aqui na frente. Ó. Essa rodinha aqui, você gira. Olha, que bacana. E a cabeceira sobe. Ou desce, para o bebê ficar mais em pezinho. Ou mais arriadinho. Caracas. Nossa, que chique. E isso aqui, a gente desmonta aqui o carrinho. E fica só aqui. E isso aqui, como eu já desmontei o carrinho todo, eu levei uma surra para desmontar e montar tudo de novo. Então eu não vou desmontar de novo. Fica muito bonitinho. Olha aqui. Mas não parou por aqui. Ainda não acabou. Júlia. Temos isso aqui também, que aqui em Portugal se chama ovo ou babycock, se eu não me engano. Não é possível isso. Não é possível. Ovo ou babycock. No Brasil, a gente chamamos de bebê conforto. Bebê conforto. É uma espontinha. Faz parte do trio. Na verdade, os três. Esse bebê conforto já vem com a plaquinha para a gente acoplar no carro e a criança andar no bebê conforto. Ai, é disso. Você tá assim. Ou nós tiramos ele daqui. Gente, eu tô aprendendo. Tem atrás uma travinha, você tá na tela. Achei. Ou você tira ele daqui e coloca... Coloca no carrinho também. No carrinho também. Desmonta esse pedaço e coloca aqui também, que eu vou pedir para o papai botar uma foto aqui. Esse aqui dá para mostrar que esse é fácil. Esse é só soltar aqui. Não, mas você desmonta o carrinho todo. Não, sim. Você pode desmontar o carrinho todo ou pode botar só por cima. Ou pode botar ele só aqui junto com o carrinho. Você pode botar com esses tecidos aqui embaixo ou pode botar com ele sem nada aqui embaixo. Se você botar junto com o carrinho, fica assim. É, mas ele prende, tá, gente? Tem essa trava aqui, ó. Só para vocês terem uma noção. Ela vai encaixar aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma trava aqui. Então isso aqui desce. Esse botãozinho aqui, ele entra aqui e trava. Mas a ideia é ficar mais ou menos assim, ó. Sim. Olha que legal. Ele tem um... Mojila. Não. Ah, é freio. Esqueci o nome. Um freio aqui. Ó, você freia. Ah, é mesmo? Freia no pé. Você freia a roda da frente. Trava a roda da frente para ela não girar. Tá, sim. Ou... Fica só reta. Agora ela só fica reta. Ela só fica reta. Não roda mais. Vocês viram? Que kit completo que o feijãozinho tá... Sim, eu tô apaixonada. A Duda tá aprendendo. Olha. Vem com esse negócio aqui. Vem com mochilinha. Mochilinha. Vem com mochilinha. Vem muita coisa. E é legal porque é begezinho, branco e azul. Dá tanto pra menino quanto pra menina. Sim, sim. Hum. E vocês acham que foi só isso? Claro que não. Então, temos uma banheira, uma banheira trocador, que também é azul e branca. E pra, ó, pra não dizer que... Ah, pode ser menino. Dentro da banheira, dentro da banheira tem um negocinho rosa. Então a gente não sabe mesmo se é menino ou se é menina. Isso aqui é pra botar o nome em santadinho. Isso aqui é pra eu não descer, não afogar. Isso. Temos, que eu não vou abrir agora pra vocês verem. Mas olha, essa cadeirinha... Olha que fofo, gente! Essa cadeirinha que depois se transforma numa cadeirinha de alimentação. E depois se transforma num cadeirão pra criança sentar na mesa. Legal e bonito. É porque tem muita pecinha pra montar. E depois eu vou mostrar tudo direitinho lá no canal Os Ferrões. Quando a gente montar tudo, porque você viu como é que a gente tá aqui dentro de casa, né? Nós não temos espaço pra guardar isso. Então a gente não pode sair abrindo tudo. Temos aqui um berço camping, né? Camping, é. Isso é muito legal. Que a gente chama no Brasil. Papai, põe uma foto aqui pra eles poderem ver como é que é. Isso é gigantesco. É um berço que monta e desmonta, né? Sim. Fala em berço. Temos um berço aqui atrás. O quê? Não acredito. Um bercinho completo. Embaladinho, ó. Tá aqui, todo direitinho, com os estrados. Todo embaladinho, bonitinho. Temos mais uma cadeira. Ah, antes de mostrar isso aqui, eu quero mostrar uma coisa. O quê? A gente põe mostrando isso aqui. Pode. A Duda vai abrir aquela caixa. Mas antes de mostrar, ó, mais uma cadeira. O que será que tem dentro dessa caixa, Eduarda? Não sei. Olha, mais uma cadeira pra quando a criança tiver dois aninhos. Mas um monte de roupinha, gente, nós ficamos encantados. Porque além do bem material, nós ficamos encantados com o carinho que eles tiveram conosco. Nós moramos em outro país, como vocês sabem. Nós somos brasileiros, moramos aqui em Portugal. Chegamos logo depois de meio ano, entramos numa pandemia. Então, nós conhecemos poucas pessoas aqui em Portugal. E essa, a Nicole, é amiguinha da Duda da escola. A gente conhecia a Nicole porque a gente, a Duda fala dela, mas não pessoalmente. E os pais dela tiveram essa delicadeza, esse, não sei. Esse cuidado. Esse cuidado de mandar uma mensagem pra gente e perguntar se a gente aceitava esses presentes todos pro feijãozinho, porque eles queriam dar pro feijãozinho. E a gente ficou encantado. Claro que a gente aceita com o maior amor, com o maior carinho. A gente fez isso com as coisas da Duda. Nós demos tudo da Duda. E nunca recebemos, assim, tanta coisa de uma pessoa só. Então, nós ficamos super encantados, super gratos. Muito gratos mesmo. Nosso coração tá transbordando de alegria e de felicidade. Agradecimento meu, do papai e da Duda. E agora a Duda tá mostrando ali que ela tá nervosa. Lá, Duda. Ó, aqui ficou a cadeirinha, ó. Tá vendo? Mais uma. E aqui a Duda quer mostrar essa caixa aqui, ó. Brinquedinho! Olha quanta coisa, gente. Olha quanto brinquedinho de criança. A criança vai desde cedo ser bilingue, porque tem em português e em inglês. Olha, que bacana. A yellow duck. The yellow duck. Listen to the animal sound and press the right button. Eu não entendi o que ele falou. Find the animal that goes... Ah, eu também quero, ó. Mas eu quero em português. Ó. Gente, você vai adorar a gente nisso. Você vai adorar a gente nisso. Duas maçãs. Duas maçãs. Tá bom. E é chique que ainda pode falar em inglês, ó. One apple. One apple. Até eu vou aprender em inglês, hein? Tá tudo resolvido. Olha, meu. Tem mais brinquedinhos pro feijãozinho. Nós ficamos encantados com esses brinquedinhos. Esse aqui a gente usou ontem. Opa, desculpa. Isso é para de cantar, peraí. Olha, gente, quanta coisinha fofinha ele já vai ter. Durante um longo tempo. Isso é muito bom botar para dormir. No bercinho. Bota no bercinho. Ó. Ah, isso aqui é para o que você andou no bercinho. Sim, sim. Você vai... Tá bom. Uma coisa que me chamou a atenção foi aquela mão também de livrinho de leitura. Gente, esse livrinho de leitura tem o nome de... Gui! Será que isso é alguma... Se você não viu o vídeo dos nomes, corre aqui em cima nos cards. Porque eu acho que Gui foi um dos nomes que nós escolhemos para menino. E quando nós abrimos a caixa desse livro, eu tinha escrito Gui. Não, eu tinha que dizer alguma coisa. Que se for menino, vai ser Luca com dois cintos. Só queria me dar isso aqui. A gente ainda está numa briga de nome que... Vê lá o vídeo para vocês entenderem o que aconteceu. Mas eu acho que isso aqui foi algum... Isso aqui é alguma coisa falando que tinha que ser Gui. Gui! Se for menino, vai ser Tel. Vai ser Luca. E se for menina, vai ser Sofia. Mas se for Sofia, não vai ter briga. Eu que sou menina, todo mundo quer. Se for menina, vai ser Sofia. Então a gente não está brigando. Agora, se for menino... Não vai ter, eu quero o Luca. Minha mãe também amei. Não vai estar certo isso. E aí, gente? O que vocês acharam de todos esses presentes que nós ganhamos? Ah, tem um colchão ali atrás ainda. Tem colchão, tem roupa. Ah, tem outra caixa aqui cheia de roupa. Mas depois eu vou mostrar isso com detalhes lá no canal Os Ferroins. Vocês vão ver tudo mais detalhadamente. Então se inscreva lá para você ver. Isso mesmo. Então esse foi o vídeo só para a gente mostrar a nossa bagunça deliciosa que está dentro da nossa casa. Vocês podem ficar alguns dias você ainda ver isso aqui. Porque a gente não sabe onde colocar, não sabe onde guardar ainda. Mas estamos super felizes com essa bagunça, né, Duda? Sim. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like. Se inscrevam aqui no canal e... Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. E eu acho que a Duda vai levar esses brinquedinhos para o quarto dela. Também está achando. Tchau, vou aprender inglês com ele. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti